Tamanho dos dedos da mão não influencia na hora que você está tocando violão. Rafa não influencia, mas eu já vou falar, pô, esse violão aqui, o meu dedo, ele, pô, não encaixa direito, o meu violão é pequeno demais, a minha mão é grande demais, a minha mão é pequena demais. Vamos fazer um exercício aqui junto comigo, pensa junto comigo. Existem instrumentos maiores do que o violão e instrumentos menores do que o violão. Estou falando dos instrumentos de corda. Por exemplo, o cavaquinho. O cavaquinho é um instrumento menor do que o violão. O contrabaixo é um instrumento maior do que o violão. Tem as casas maiores, o braço maior. No entanto, as pessoas que tocam esses instrumentos têm o mesmo tamanho de mão. Então, uma pessoa pode tocar cavaquinho e pode tocar contrabaixo e pode tocar violão. Então, de cara, já se vê que essa ideia do tamanho da mão em relação ao tamanho do violão, ela não é ali o que vai influenciar na hora do seu aprendizado. Na verdade, é só uma questão de ajuste, de treinar como eu estou treinando os acordes, como eu estou treinando as notas, como eu estou seguindo nos meus treinamentos, para ter mais facilidade de aprender. Então, sim, é possível uma pessoa que tem a mão menor tocar contrabaixo e uma pessoa que tem a mão um pouco maior tocar, por exemplo, cavaquinho, que as notas ficam bem pertinhas. E você tem N exemplos disso. Basta você dar uma pesquisadinha aí na internet, você vai encontrar vários exemplos disso. Portanto, o tamanho da mão versus o tamanho do seu instrumento, do violão, não vai influenciar diretamente no seu aprendizado. O que vai fazer diferença no seu aprendizado é dedicação, treinar todo dia, ter vontade de aprender, ter um bom método para você seguir, saber exatamente o que você está treinando, quais são os seus próximos passos e ter um acompanhamento para você ir tirando as suas dúvidas e ajustando sempre o seu treinamento. Obrigado.